Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Ferre-Bolt colide com estrutura de concreto durante travessia na Baía de São Marcos. Mais de 53 mil reais e carros de luxo são apreendidos em operação de combate a jogos de azar. Eleições 2020, realizada terceira sabatina com candidato à Prefeitura de Caxias. E ainda, Lobo Marinho, que apareceu em Arari, é resgatado por Instituto Ambiental. O Jornal da Difusora já está no ar. O Ferre-Bolt colidiu com uma estrutura de concreto quando iniciava a viagem na Baía de São Marcos. De acordo com a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, o incidente foi causado por rajadas de vento, que atingiram o Ferre-Bahía de São Marcos durante manobra em viagem entre São Luís e o Cujup. Os veículos embarcados não sofreram avaria. Nenhum passageiro se feriu, mas um tripulante teve luxação no braço e precisou receber atendimento médico. Após o procedimento, o Ferre seguiu viagem. Fez o desembarque dos passageiros e dos veículos no terminal no município de Alcântara. E continuou operando normalmente. A MOB informou também que vai emitir notificação à empresa para a apuração das responsabilidades e acompanhará o procedimento a ser instaurado pela Capitania dos Portos. E a polícia apresentou o resultado de uma operação que desarticulou uma quadrilha que atuava em jogos de azar aqui na capital. Nos primeiros nove meses deste ano, a Defensoria Pública recebeu 554 denúncias de violência contra idosos. Comparado com o mesmo período de 2019, que teve 1.498 registros, a perda é de mais de 900 denúncias. O que não significa que a violência diminuiu. A redução é, na verdade, um reflexo da pandemia e a suspensão de muitas atividades. Talvez essa seja a maior causa da diminuição desse número de casos de violência que chegou até o centro, o CAPV, que é o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra Idosos. É a nossa equipe multiprofissional que faz o recebimento e o tratamento desses casos. Segundo o relatório da DPE, Cidade Operária, Quatrac e Coroadinho tiveram mais incidência de casos nesse período. Entre os bairros, o centro de São Luís ainda lidera o ranking de denúncias da violência contra o idoso. De janeiro até setembro deste ano, foram 21 casos. Um estudo comparativo da Defensoria Pública do Maranhão revela que nos últimos oito anos, a violência contra o idoso só aumenta. A negligência é uma das violências mais praticadas, representa 22% do total. A negligência na família, ela acontece principalmente quando os idosos precisam ser atendidos sob o ponto de vista psicológico, geriátrico e, digamos, físico. Precisam de fisioterapia, precisam de atendimentos de outros tipos de terapia ocupacional e isso não existe na família. E o Estado, às vezes, não promove. Mas a negligência é só um dos problemas. Na lista tem violência psicológica com 20% e abuso financeiro com 17%. A DPE não tem ainda um levantamento que justifique os números e locais da violência. Mas estes dados são agora objeto de pesquisa. De forma prática, o combate envolve o trabalho de uma rede de proteção. A abordagem que a Defensoria faz, ela não é apenas sob o aspecto judicial, é sócio-assistencial. Nós damos preferência ao tratamento da reconciliação familiar. Os números da violência contra o idoso mostram que, na falta de cuidado e respeito, o cenário para quem chega à terceira idade pode ser de dificuldades. Bom, você percebeu que nós erramos, né? Você viu, na verdade, uma reportagem que fala do levantamento da Defensoria Pública, de que caiu o número de denúncias de violência contra idosos. Agora sim, você vê a reportagem sobre a operação contra jogos de azar aqui na capital. 200 máquinas caça-níquel, 5 carros de luxo e documentos foram apreendidos nos 19 alvos da primeira fase da operação. Na casa de um dos investigados, os policiais apreenderam 53 mil reais. Foram três meses de levantamento. A SPCC ficou encarregada de levantar as residências de proprietários de jogos de azar, bem como os pontos na capital onde estariam funcionando esses jogos. Então, há cerca de três meses foi feito esse levantamento, foi verificado, constatado os locais nos alvos, bem como os locais onde estariam funcionando essas casas de azar. Então, na data de hoje foi deflagrada a operação, que culminou na apreensão de mais de 200 máquinas. As investigações também apontam o envolvimento de agentes públicos no esquema criminoso. A polícia vai individualizar as ações deles na contravenção penal. Talvez esse seja por isso que é um crime grave. A pessoa que é remunerada pelo Estado e acaba por cometer crime. Ou seja, ele atua dos dois lados. Ele é pago para proteger a sociedade, pago para servir, com dinheiro público e, na verdade, atua do outro lado. Isso é uma investigação complexa que demanda tempo para a gente conseguir identificar a conduta de cada indivíduo responsável, o que ele seria responsável, como é que o agente poderia dar esse suporte a esses contraventores. Então, isso tudo será desmiuçado a partir das provas coletadas aqui hoje para as investigações darem andamento. E o crescimento dos focos de incêndio na região dos cocais tem preocupado moradores e autoridades. Só no mês passado, os bombeiros já realizaram quase 100 atendimentos. De acordo com dados do 5º Batalhão de Bombeiros Militar de Caxias, de cada 10 ligações ao órgão, 7 são de registros de focos ou incêndios em vegetação. Realidade comum desde o início da estiagem no mês de agosto. As margens da BR-316, a imagem que predomina é esta. O resultado da ação de queimadas ou até mesmo incêndios considerados criminosos. Na área urbana, uma das grandes preocupações do Corpo de Bombeiros é em relação a terrenos como este aqui, coincidência de mato próximo a residências, assim como a rede elétrica. O clima seco, somado às altas temperaturas, favorecem o surgimento de focos de incêndio em vegetação. Semana passada, o fogo que ainda está sendo investigado na vegetação seca da área próxima subestação de energia elétrica em Caxias trouxe pânico aos moradores do entorno e, por pouco, não causou uma tragédia. A ação dos bombeiros foi rápida. Para driblar esse tipo de ação, Caxias também participa da campanha Maranhão Sem Queimadas, lançada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que tem como foco combater os incêndios no estado. O comandante do Corpo de Bombeiros de Caxias deixa um alerta para as comunidades que necessitam fazer a limpeza de terrenos para o plantio e sobre os riscos de incêndios em vegetação. Retire essas vegetações e dê probabilidade tanto na área interna como na área externa que pode passar algum tipo de vândalo, alguma situação que venha provocar, não talvez por uma intenção de crime, mas sem perceber, provocar um incêndio com apenas um momento de situação de uma centelha ou de uma ponta de cigarro ou algo parecido. Falando em Caxias, daqui a pouco você vai ver como foi mais um dia de sabatina com o candidato a prefeito da cidade. E ainda, escolhida a emissora que vai gerar propaganda eleitoral gratuita aqui em São Luís. De volta aí, a gente fala de eleições 2020. Foram escolhidas hoje as emissoras de rádio e TV que vão gerar a propaganda eleitoral gratuita. Representantes de partidos e coligações e das emissoras de rádio e TV participaram da reunião. Primeiro foi escolhida por consenso a TV Mirante como geradora para os programas eleitorais de TV e a Mirante FM para os de rádio. Foi sorteada também a ordem de veiculação dos partidos e coligações no primeiro dia de propaganda eleitoral e das inserções para vereador. Também ficaram definidos os prazos para entrega dos materiais nas emissoras. A lei estabelece determinados procedimentos a serem observados que deverão ser compreendidos por todos os atores desse processo, por candidatos, por partidos e pelas redes de televisão, geradoras e aquelas que não gerarão, mas que simplesmente retransmitirão. Este ano, a propaganda eleitoral no rádio e na TV começa no dia 9 de outubro e termina no dia 12 de novembro. A participação de todos, você pode perceber que nós tivemos, demos a oportunidade para todos se manifestar, que as dúvidas foram tiradas, tudo muito bem esclarecido. Eu acho que a avaliação é a melhor possível. E hoje, mais um candidato a prefeito de Caxias participou de Sabatina no programa Boa Tarde Caxias, da TV Sinal Verde. É através da rede social Facebook que a Mel Araújo acompanha em Sabatinas no programa Boa Tarde Caxias. Nesta terceira rodada de entrevistas, foi a vez de Júnior Martins, do PSC. A professora ressalta a importância de conhecer as propostas de cada candidato. Conhecer quem a gente vai votar, quem a gente vai depositar, nossa confiança é muito importante. Afinal, são quatro anos, é um bom tempo. Então, a população, o povo, a gente tem mesmo que estar sabendo quem são esses candidatos e quais são suas propostas em relação tanto à cidade quanto a gente. Júnior Martins respondeu às indagações do jornalista Ricardo Marques e também às perguntas dos telespectadores. A população tem a oportunidade de conhecer as propostas, os projetos e saber quem são os candidatos. Então, a minha participação foi de fundamental importância, primeiro para que a gente possa reafirmar a nossa candidatura e depois para a gente mostrar o tamanho do nosso projeto, a envergadura, a responsabilidade e o alcance, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Nas ruas, a população diz se sentir satisfeita. O estudante, Rafael Neres, também acompanha a sequência de entrevistas para conhecer melhor o plano de governo dos candidatos. Eu acredito que na condição que nós temos de eleitor, nós devemos saber quem de fato nós iremos votar e colocar ali, não só como vereador, como prefeito, assumindo o nosso papel de cidadão na nossa cidade, é claro. As sabatinas estão sendo transmitidas em cadeia com a rádio Sinal Verde e pelo Facebook, sempre a partir das 12h30. E amanhã é a vez do candidato Constantino, do PTB. Veja a agenda dos candidatos à prefeitura da capital para amanhã. Neto Evangelista, do Democratas pela Manhã, tem encontro com mulheres da Frente Evangelica, na cidade operária, e participa de entrevista de rádio. À tarde, tem gravação de material de campanha e caminhada no Residencial Paraíso, Vila Embratel. À noite, tem reunião com vereadores. Eduardo Braide, do Podemos, pela manhã tem gravação de programa eleitoral. À tarde, participa de inauguração de comitê de vereador. E à noite, participa de evento na Vila Vitória. Hertes Dias, do PSTU, pela manhã tem bate-papo sobre infraestrutura com moradores no bairro Liberdade. À tarde, tem gravação de programa eleitoral. E à noite, participa de reunião no Comitê de Campanha, no Quilombo Liberdade. Silvio Antônio, do PRTB, pela manhã tem reunião com líderes e apoiadores no bairro Angelim. E participa de reunião com empresários no Coatrac. À tarde, tem reunião com líderes e apoiadores do Parque Aurora. E participa de gravação em emissora de TV. À noite, participa de inauguração de comitê. Rubem Júnior, do PCdoB, pela manhã tem caminhada no bairro São Francisco. À tarde, participa de caminhada na Vila Palmeira e na Alemanha. E à noite, participa de lançamento de candidaturas a vereador. Geisael Marques, do Rede Sustentabilidade, pela manhã visita o bairro Vizente Fiário. E à tarde, o bairro Angelim. Bira, do Pindaré, do PSB, pela manhã tem reunião com coordenação de campanha. E participa de atividade parlamentar. À tarde, participa de entrevista em emissora de rádio. Duarte Júnior, do Republicanos, pela manhã tem caminhada no bairro Soimar. E à tarde, tem reunião com lideranças e caminhada e reunião na cidade operária. Pois é, e os demais candidatos não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Daqui a pouco, você vai ver como estão as obras no mercado do Monte Castelo, aqui em São Luís. E ainda, iniciada a construção do Hospital do Amor para tratamento do câncer em Imperatriz. De volta e agora, a gente atualiza os dados da Covid-19 no Maranhão. Nas últimas 24 horas, 631 pessoas foram diagnosticadas com a doença em todo o estado. Desse total, 359 estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada. E mais de 4.400 estão em tratamento em casa. O número de recuperados passa de 165 mil. E o de mortes é 3.766. O número de casos suspeitos cai um pouco para mais de 5 mil. Esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. E aqui na capital, estão em fase final as obras do mercado do Monte Castelo. Hoje, uma vistoria foi realizada no local. O prefeito Edvaldo Holanda Júnior acompanhou de perto o andamento dos serviços, que já estão entrando na etapa final. A previsão é que a reconstrução do mercado do Monte Castelo, orçada em pouco mais de 2 milhões e 600 mil reais, seja concluída até o fim desse mês. E nós fomos além da reforma. Nós estamos reconstruindo, colocando abaixo toda a estrutura que existia. E levantamos uma nova estrutura. O mercado estava, inclusive, desativado já há bastante tempo, muito tempo. O espaço terá capacidade para abrigar até 40 feirantes instalados em boxes e bancas. Além de uma estrutura adequada, garantindo, inclusive, acessibilidade para pessoas com deficiência, o espaço obedecerá normas recomendadas de higiene, no que se refere à comercialização dos produtos, possibilitando, assim, uma maior segurança alimentar. Vai devolver a esses empreendedores condições dignas para trabalhar e para os clientes consumirem os produtos. E isso fomenta tudo. Fomenta a economia, fomenta a produção, gera segurança alimentar, e é algo fantástico que está acontecendo aqui no bairro do Monte Castelo. O mercado do Monte Castelo é uma reivindicação antiga da comunidade, que agora não precisará se deslocar para outros bairros na intenção de fazer as compras. Agora, com a entrega do mercado do Monte Castelo, com a previsão agora para o mês, para o final do mês de outubro, eles terão esse instrumento público apto e em condições para poder fazer as compras necessárias. Enfim, nós estamos atendendo uma reivindicação bastante antiga da comunidade do Monte Castelo. Já em Imperatriz, começaram os trabalhos no local onde será construído o Hospital do Amor para o tratamento de pacientes com câncer. Máquinas trabalhando em uma das fases iniciais do projeto de implantação da unidade do Hospital de Amor em Imperatriz, cena que começou a ser observada no bairro Jardim das Oliveiras há pouco mais de dez dias. O preparo do terreno que vai receber a estrutura do hospital que vai atender pessoas de Imperatriz e de pelo menos 42 municípios da região. O serviço de terraplanagem deve ficar pronto no prazo de dez dias. Segundo os responsáveis pela obra, a primeira parte da estrutura metálica deve chegar à Imperatriz até o final do mês. A partir daí, será iniciada a próxima fase. Primeiro a gente fez a limpeza do terreno, que tinha bastante entulho, e depois logo começamos a fazer a parte da terraplanagem de corte e aterro. A previsão de conclusão da obra é em agosto de 2021. O Hospital de Amor para a Imperatriz foi acertado pelo senador Everton, do PDT Maranhão, com a diretoria da entidade, após visita ao Hospital do Câncer de Barretos, em São Paulo. O investimento é de 40 milhões de reais. Esse hospital vai salvar vidas das nossas mulheres. A Organização Mundial da Saúde fala que em 2030, a cada duas mortes, uma será de câncer. Então, quanto mais nós investimos para podermos prevenir, será muito melhor. O terreno de 16 mil metros quadrados no Jardim das Oliveiras foi doado pela Prefeitura. Além do Hospital de Amor, que vai oferecer atendimento preventivo contra o câncer em mulheres, a pavimentação asfáltica da Avenida Manuel Ribeiro é outra realidade, que anima moradores da Vila Machado e bairros ligados pela via, que permite o tráfego da BR-010 até a Pedro Neva de Santana, passando pelo local onde será o Hospital de Amor. O pessoal está dando uma melhorada agora. Agora vai ficar bom. O trajeto aqui vai ficar beleza. Melhorar, né? Porque diminui o trânsito lá da Liberdade também, né? E da Jacobo é melhor a mais. Só que a República de Lisboa, outros bairros ao redor aqui, é melhor a mais. É melhor para nós. E o Instituto Amares realizou hoje o resgate de um lobo marinho no rio Mearim, em Arari. O animal está saudável, sem nenhuma lesão e será levado a São Paulo. De acordo com a instituição, ainda não se sabe a origem do animal. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. O Jornal da Difusora fica por aqui, com imagens ao vivo da Praça dos Poetas, aqui em São Luís. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.